Confrades e consórcias estiveram presentes na última quarta-feira para homenagear e agradecer a presidente do Conselho Particular de Carmo do Rio Claro. Foram quatro anos de muita dedicação e aprendizado junto com os vicentinos. Tudo foi preparado com muito sigilo para ficar ainda mais emocionante. Quase sem palavras e muito feliz, a presidente agradeceu a todos pelo carinho. Uma bonita e merecida homenagem à presidente do Conselho Particular das Conferências Vicentinas de Carmo do Rio Claro. A gente está aqui com a Ângela. Ângela, um momento muito especial esse de hoje que acabou de acontecer agora com você. Pois é, uma surpresa agradabilíssima. Não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eu só tenho a agradecer aos companheiros. O nosso trabalho, graças a Deus, fruiu bem, mas não é trabalho só meu. Eu aqui é toda uma equipe, né? E eu sempre falava nas minhas reuniões que não dependia só de mim. Teria que cada um fazia a sua parte, como foi feito. Graças a Deus eu só tenho a agradecer. À frente do Conselho, Ângela trocou muitas experiências e teve a oportunidade de realizar grandes projetos. Mas acrescentou que todo esse trabalho é uma realização conjunta com os vicentinos e, principalmente, a colaboração da população de Carmo do Rio Claro. Não só assim na minha gestão, porque todos os presidentes que passaram por aqui, a gente sabe da luta de cada um. Todo mundo fez a sua parte, né? O nosso objetivo é o pobre. Então, a gente existe para estar ajudando os pobres. E a gente só tem a agradecer à população carmelitana, que abraça carinhosamente o nosso trabalho, as campanhas que a gente faz. Então, a população do Carmo também ajudou muito nesse sentido. Ô, Ângela, e uma coisa também que é muito importante, né? Como você falou ali, é o companheirismo dos confrades também e das consórcias. É, em todo lugar, né? A união faz a força, né? Então, todo mundo fazendo a sua parte, a amizade, a humildade, são coisas assim que tem que estar presente no dia a dia, para tudo fluir e sair bem. O vice-presidente, Dionísio Faria Pereira, também parabenizou a presidente pelo seu empenho e dedicação. Para ele, Ângela foi um exemplo de persistência para todos os vicentinos e deixou o seu agradecimento em nome de todas as conferências vicentinas. A Ângela, na frente do conselho, ela foi uma presidente, assim, sensata, uma presidente que procurou fazer tudo dentro das normas, algumas coisas que, sempre assim, talvez alguma coisinha que ficava para trás, alguma coisinha de outras gestões que já passaram aqui no conselho, ela veio tentando corrigir, é lógico que fica alguma coisinha, que ninguém é perfeito, né? Mas procurou fazer tudo dentro da melhor maneira possível, levando tudo com muita transparência, tudo muito bem feito, deixando, tanto é que você viu a homenagem aí, todo mundo satisfeito, né? E quando termina, assim, está todo mundo satisfeito é porque foi bom, né? À frente da Comissão de Jovens, Bruno Ávila parabenizou a organização pela homenagem à Ângela e também comentou sobre o trabalho árduo que a presidente desenvolveu durante os quatro anos à frente do conselho. Durante esses quatro anos que a Ângela ficou, muita coisa mudou dentro do conselho particular daqui da nossa cidade do Carmo e principalmente com a juventude, porque a juventude vicentina do Carmo estava, digamos assim, um pouco fraca. A Ângela entrou, deu uma força muito grande para todos nós e graças a Deus me convidou para fazer parte como coordenador da Comissão de Jovens, né? E já faz quatro anos que eu estou, mais quatro na coordenação passada, então totalizando oito anos. E assim, a gente precisa de cada vez mais jovens vicentinos, não só aqui no Carmo, mas em toda a cidade, todo o Brasil. E a Ângela acrescentou muito, mas muito mesmo. E hoje a gente preparou essa homenagem para ela, pelo final do mandato dela, que é nada mais justo, que é uma singela, simples homenagem. A troca de presidente do Conselho Particular de Carmo do Rio Claro, da Sociedade de São Vicente de Paulo, acontece nesta quarta-feira, dia 14, às 20 horas, na própria sede das conferências. O novo presidente, Erick Abraão, assume no próximo dia 27 de setembro.